Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com mais um Papo Coreográfico, programa do Setor de Dança da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia. Meu nome é Rosana e eu estou aqui com vocês para conduzir este programa. A conversa de hoje vai ser sobre o movimento Street Dance em Uberlândia, desde a sua origem na cidade. E para falar sobre isso, convidamos o DJ Mamed Jaref, um dos fundadores do movimento Street Jazz em Uberlândia. Atuou como dançarino de popper, locker, b-boy, também trabalhou com funk e outros ritmos. Foi fundador do primeiro grupo de dança de rua da cidade de Uberlândia. E hoje ele está aqui conosco para contar como tudo aconteceu. Boa tarde, Mamed. Bem-vindo ao programa. Boa tarde, Rosana. Tudo bem? Tudo bom, Mamed. Estamos super curiosos para conhecer a história do Jazz de Rua, da dança de rua em Uberlândia. Você que está trabalhando nisso desde a origem desse movimento. Você pode contar para nós essa história toda? Então, antes de começar a trabalhar com a dança, que não foi um trabalho, foi mesmo assim um hobby, um prazer, uma paixão da época. Mas antes da dança, eu tinha uns 10 anos de idade e gravava as músicas de um programa de rádio na época que era de um locutor brasileiro, mas que fazia sucesso nos Estados Unidos da América. É o Julinho Mazzei. E o meu irmão mais velho tinha já esses programas também. E aí acabei que eu sofri essa inspiração, essa influência de ele estar ouvindo aquilo. Eu apenas com 10 anos de idade já comecei a tomar gosto. Quando eu ouvia, eu já estava super ligado na música. Entendeu? Gravando as músicas, as fitas e tal. E foi justamente no final da década de 70, exatamente em 78. E foi onde eu comprei o meu primeiro disco, que foi um compacto do filme Greasy, dos tempos da Brilhantina. Com John Tavolta, Oliver Newton-John, aquela época toda. E ali eu comecei na música. Mas, já nos anos 80, ali no início dos anos 80, eu comecei realmente a frequentar uma boate na época dos anos 80, que é o Buriti Shopping. E essa boate, já que eu ia lá, era de menor. Eu tinha 13 anos de idade. E nessa boate tocava funk music, entendeu? Aí, nesse meio tempo que tocava essa pegada de som, tinha também outros estilos de dança também na época, sabe? E ali eu fui percebendo e vendo que tinha várias linguagens corporais através da dança. Então, tinha funk music, tinha soul, tinha o próprio street jazz, que foi o estilo que realmente originou o nosso grupo, a Turma Jazz de Rua, porque poucos dançavam. Mas era o sonho de todos quererem dançar um jazz, né? Um jazz sem formação clássica, sem formação, sem nenhuma técnica. Então, era o sonho de todo o cara aprender a dançar jazz. E ali a gente ficou com o estilo. E nesse estilo nos chamou muita atenção. Nesse meio tempo, eu fui conhecendo a galera da dança da época, né? Já conheci primeiramente o Wesley da Rocha, o Chocolate. Aí, através do Chocolate, ele pegou e falou, olha, Mamete, a gente está convidando uma galera, um grupo e tal, e que você faça parte desse grupo. Aí, quem é o grupo? Aí, o grupo ainda não existia. E quantos anos você tinha na época que o Chocolate te convidou? Eu estava com essa idade de o quê? Foi em 84, 85? É, 14, 15 anos de idade, né? E aí, fui lá na Quadra Souza. Eu era tipo o DJ da Quadra Souza, que era ali no bairro Martins, e aconteciam os movimentos de dança lá, do qual já havia estourado o famoso boom, o estouro do breaking, da breakdance. Ah, então, na época, você já era DJ, quando ele te convidou? Sim, eu já estava ligado na música, gravando, fazendo as minhas festinhas e tal, mas eu já estava aprendendo os meus passos, a minha dança, eu já comecei a colocar a minha dança, e já começou, tipo assim, a despertar o interesse mesmo de uma galera, tipo, olha, o Mamete está na pegada, o Mamete está lançando legal. Eu acho que foi, talvez, foi por isso que o Chocolate me chamou. Ah, porque você já estava, assim, dando uns passinhos por aí? É, sim. Já estava tendo um certo destaque, né? Então, fui lá onde, na Quadra Souza, ele me chamou para fazer parte da equipe nova que estava se formando, que era eu, ele e o Branca, o Branca de Neve. E tinha nome esse grupo? Não. Aí, o nome mesmo, realmente o nome, foi o Branca de Neve que deu o nome ao grupo. E aí, eu e o Chocolate falaram, cara, que da hora, muito bom. E já tinha o próprio estilo do grupo. O próprio estilo do grupo era o Street Jazz, que era o Jazz sem técnica clássica. Era o sonho dos homens de querer dançar Jazz. E aí, tinha o cara que tinha o estilo que era como se fosse o cartão de visita do grupo. Ele tinha o apelido de Ruquinho. Então, ele era a maior referência nossa. Então, é ele que implantou o estilo Jazz de Rua. E aí, ele passou esse estilo para o Branca. E já o Chocolate, para mim, foi tipo assim, a essência principal da dança da Turma Jazz de Rua. Esse Street Jazz. Só um momentinho. Então, é o Ruquinho, né? O Ruquinho. Ele passou pessoalmente para vocês? Ou você é? Ah, ele era de onde? Ele era de outra cidade ou daqui mesmo? Não, ele era daqui de Berlândia. Ele começou a fazer parte do grupo, mas indiretamente, porque ele não conseguia se dedicar 100% como a gente estava já, tipo, meio que compenetrado mesmo. A gente estava já com a ideia. Falei, vamos dedicar, vamos... E o Ruquinho não tinha tempo. Ele tinha os compromissos dele, o trabalho, a família dele. Então, ele não podia se dedicar ao máximo. Mas ele passou toda a experiência dele, o estilo dele. Aí, ele ficou com a gente, normal, na equipe. Porém, ele não se apresentava. Ele simplesmente... Ele era, tipo, como se fosse um ensaiador, um cara que estava de olho, sabe? Mostrando o estilo, a pegada, a expressão, como é que se apresentava da forma... Do verdadeiro estilo do jazz de rua. Entendeu? E aí a gente foi pegando esse estilo. Tanto é que muita gente realmente nos imitava ali, inspirava em cima do nosso... Era o estilo do qual era o Ruquinho. Ele implantou. Entendeu? Então, quer dizer que jazz de rua e dança de rua no sentido de breaking é diferente? Breaking? É. É porque o breaking é um elemento da dança, da cultura hip-hop. Então, a cultura hip-hop, elas são quatro elementos, né? Que é o DJ, o grafite, o MC, que é o rapper, e a dança. E a dança não é apenas... Tipo assim, não é só o MC. É o b-boying ou a b-girling, que no caso é a garota que dança, o boy que dança, o popper, né? Que é o breakdance em cima que o povo falava, né? Essa dança mais quebrada em cima é o popper. E o locker é aquela... De apontar aqui, é aquela coisa mais... Mais clau, mais divertida. Então, a dança tem vários estilos. Não é só o breaking. E o que que caracteriza o b-boying, a b-girl? No caso, só aquela movimentação de chão, que é o breaking. Que é o breaking. É porque na época da mídia, para poder simplificar a coisa, eles colocaram como breakdance, uma nomenclatura que é como se fosse para abreviar tudo. Mas não. Breaking é o b-boying e a b-girling. Ou seja, a garota que dança e o garoto que dança. Breaking. Popper é o que dança em cima, fazendo as batidas e tal. E o locker é a outra dança. E tem também outras coisas, outros estilos que eram inseridos, mas não ficava tão evidente, como o weking. O weking, hoje, a dança urbana usa demais, achando que é uma coisa atual. Mas não, o weking ainda é mais velho do que o próprio breaking. É dos anos 50. Anos 50, anos 60. Entendeu? Era uma outra pegada de dança, como também tinha o vôo. O estilo de dança da atual era muito utilizado nas voaces. Porque, assim, underground, né? Tipo voaces onde tinha mais gays, entendeu? Não era para qualquer um. Não era para qualquer um que frequentava. Isso veio dos Estados Unidos ou não? É. É. Na época, a rainha do weking era a Anna Lollipop. Uma garota latina, na época. Ela estava até no filme Breakdance 1. O próprio Xabadu também era um cara que dançava também, o weking. Também dançava pop. Entendeu? Foi muitos... Moriógrafo da Madonna e tal. Sabe? Recentemente ele faleceu. Não se sabe se foi realmente de covid. Tal. Mas é um cara das antigas também. Então, o weking é engraçado. Hoje a galera usa dançando, achando que é do momento. Não. O weking, eu estou falando... É do momento. É. Chegam até a falar que é dos anos 50, mas eu acho que eu mesmo não tenho informação. Mas eu sei que dos anos 60, sim, que era das voates gays. Era underground. Não era qualquer um que estava lá. Só quem gostava mesmo dessa dança, dessa pegada, sabe? Aí tem a dança do Vogue, do qual a Madonna, ela divulgou bastante. É uma dança meio... Meio... Das modelos, de ficar andando, desfilando, e fazia assim com a mão, e tá, 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 tá. É isso. Só que tem uma diferença. Do weking com o Vogue. Tem uma certa diferença. Então, eu acho muito engraçado, e a contradição, tem uma cara nova achando que é a dança do momento. Não. Não é. É uma dança antiguíssima, muito antiga, do qual ela apareceu agora no momento, igual o House também. O House também não é novo. O House é velho. Entendeu? O street jazz também é velho. Tudo é antigo. Tudo foi criado. A influência das danças urbanas do qual a galera fala, da nova geração, é tudo influência das danças do século XX. Entendeu? Dessa pegada antiga. Não tem nada atual. Atual tem essas coisas assim, headwork, estileto, sabe? O próprio hip-hop dance, hip-hop freestyle, também é dos anos 90. tem nomenclatura, tem a história de cada movimento, da onde surgiu, por que surgiu. Não tem nada atual, Rosana. A dança do século XX é a história antiga dos verdadeiros percussores ali da cultura da dança de rua. Ah, que legal. E vamos voltar então lá na sua história com o grupo. Branco de Neve, Te Chamou e tal, o chocolate, eles formaram um grupo. Que esse grupo tinha um nome, mas você não falou ainda qual era o nome dele. Era a Turma Jazz de Rua. Ah! Inclusive, eu lembro, nos festivais de dança do Triângulo, que o pessoal aplaudia demais. Era assim, um grupo que levantava a plateia, o pessoal gritava, aplaudia, né? Famoso, famoso. É, porque, sim, na época, o festival de dança tinha um critério. Só participava quem fosse uma academia. E aí, o que a gente fez? Desculpa te falar, mas a gente pegou e burlou. A gente nunca foi de academia. A gente dançou em nome da academia de Norá para poder entrar no festival de dança na primeira edição do festival que aconteceu no Teatro Rondon Pacheco em 1987. Aí nós entramos, através da de Norá, como, tipo assim, né? Como uma equipe da academia. Você entende? Entendi. E aí o pessoal já ficou impressionado, porque eram só homens, não tinham mulheres. Eram somente homens. E aí você vê uma galera de homens dançando. E a gente participou da primeira edição. Tivemos um bom destaque, mais nenhuma premiação. Em 88, aí já foi na Educação Física, né? Foi a segunda edição do festival. Aí já a terceira edição, já foi no PC. Aí que foi, se não me engano, em 89. Aí nesse ano, em 1989, aí nós tivemos um destaque muito grande. Muito grande. Ficamos ali entre os cinco primeiros grupos de destaque. Mas estava tendo uma certa resistência. Por quê? Porque como é que a gente vai ficar dando premiação para um grupo de homens sem nenhuma técnica, sem nenhuma formação clássica? Uma galera que dança no asfalto, dança na rua, não tem nenhuma técnica. E ali já começou a dar problema. Entendeu? E o pessoal ficou impressionado, até o próprio grupo de verá. Vocês ensaiavam na rua mesmo? Ou tinha uma sala? Não, na rua de casa. Foi da minha casa, foi da casa do Branca de Neve. Também ensaiamos ali por vários, vários anos também na Praça de Sérgio Pacheco, no Teatro de Águia, do lado de cá. Precisava ter um cimento liso, um piso assim mais liso? É, precisava, mas a gente tinha que se virar, porque era difícil. Como é que você vai ter uma galera, um espaço para poder ensaiar? Na época era sempre difícil. Então, você ganhou alguns apoios aqui e ali, de alguma academia também, sabe? Até na época a própria Lisete de Freitas gostava muito Branca de Neve. O Branca chegou a fazer umas aulas lá com bolsa de total. Nós também fizemos algumas aulas também na época dos anos 80. Era o Joaquim Miguel, também, que era uma academia que tinha, se não me engano, a João Pinheiro, que era geofétrica. Uma coisa assim. Era do Joaquim, a gente fez umas aulas também, a gente estava tentando aprimorar o nosso estilo. E aí a gente ganhou, sim, um apoio de alguns. Mas mesmo assim, era difícil, sabe? Mas a gente começou a ter um destaque muito grande e isso aí começou a... Incomodar. Começou a incomodar, porque o punhado de homem aqui, sem nenhuma informação clássica, como é que a gente vai fazer. Aí foi no quarto festival, da mesma forma, destaque muito grande. Aí no quinto festival, que foi em 91, aí essa coreografia realmente aí desbancou. Foi onde teve uma discussão bem calorosa, justamente com o diretor do festival na época, que era o Luiz Gnoa. e ali meio que nos... Naqueles túneis ali, daquelas salas internas ali do UTC, lembro muito bem, os bate-boca ali, falando, como é que vai ficar dando premiação com um punhado de cara que não tem formação e tal. E ali foi o pé da coisa, ali que começou o lance de querer realmente inserir uma nova modalidade. Entendeu? Então, e aí foi que em 96... E o que não era contra, o Luiz era contra, o diretor... É que ele não podia pegar, ficar, tipo assim, avaliando uma galera que não tem formação clássica, sendo que um punhado de gente ali, um punhado de grupos que tem formação, que tem técnica, que fazem aulas e tal, e chega um punhado de cara e quer ganhar o festival. Aí ele... Ah, entendi. E aí ele achou melhor... Não entrava no... Tipo assim, o jazz de rua, a dança de rua, não entrava no edital, né? Não. Não tinha um lugar no edital, né? E aí, a partir de quando começou a ter? Foi em 91 ou não? Foi em 92, essa discussão foi em 91, né? Foi como eu te falei, justamente no dia da noite, a gente apresentou uma coreografia que se chamava Hipnose Real. a gente está de calça-balão, vinho, blusa branca e outros ao contrário, de calça-balão branca, blusa, vinho. Foi uma coreografia do qual a gente dançou um street jazz, dançamos popping, locking, misturamos com uma movimentação de smurf, meio pegada, meio de hammer e tal, que já estava surgindo, já essa movimentação. Foi uma coreografia bem inovadora. Então, foi, e realmente ela causou um impacto muito grande. Na época mesmo... Chegou a pegar a premiação? Não, a premiação não foi declarada, mas a gente... E foi o sucesso. Foi o sucesso, como se a gente tivesse ganhado. Entendeu? E na época, quem estava em grande ascensão era o grupo Bet Dossa, de Uberaba. Tanto é que naquele ano a gente tirou inúmeras fotos com o grande elenco deles. Eles falaram, cara, vocês são demais, vocês foram os melhores e tal. E a gente sabe que a gente chegou no ponto máximo, mas não tinha gente bater de frente e fazer com que realmente os jurados dessem a premiação para nós. Era uma discriminação que acontecia, né? É. Mas a gente, assim, hoje, hoje eu entendo que é complicado você pegar da premiação justamente só para o talento. Onde está a formação clássica desse pessoal, desse talento? Aprendeu sozinho? Porque na época, o lance do autodidata era, tipo assim, era o que todos sabiam fazer, todos aprenderam sozinhos, como na nossa área, como dança, como outros profissionais também em outras áreas, todo mundo meio que autodidata, aprendeu sozinho. E a gente aprendeu a dançar sozinho, entre nós, pegando os movimentos, os passos, trabalhando a nossa técnica, enquanto o pessoal fazia batimã de ponta, a gente fazia um batimã de flex, entendeu? Mas a dança é isso, a gente não pode pensar que dança é técnica, e nem que só balé é dança, não. Vocês tinham o talento de vocês, a forma de vocês dançarem, eu lembro que era muito, muito lindo, realmente. E aí foi, justamente, pelo menos, a gente não ganhou o prêmio mesmo da própria comissão ali, julgadora ali, do festival, mas a gente ganhou a modalidade, porque no ano seguinte, em 92, em 1992, na sexta edição do festival, aí sim, veio a modalidade jazz de rua. Só que ainda a gente explicou para o pessoal, não é uma modalidade jazz de rua, ela tem que ser modalidade dança de rua. O jazz de rua é o nosso grupo, é o nome do nosso grupo. Ah, E eles colocaram o nome certo? Não, colocaram o som em 93. Ah, que engraçado! É. Aí, em 92, estava como modalidade jazz de rua. Aí, a gente batendo o pé, explicando, explicando, aí eles entenderam que jazz de rua era o nome do som. clicar. Aí, em 93, veio sim a modalidade, né, dança de rua, entendeu? Aí, a gente apresentou a coreografia, em 93, foi a antena de TV. Em 92, foi liberar pobres, podres espíritos. A gente ganhou, nos dois anos seguintes, a gente considera ter ganhado em 91, 92 e 93. Aí, em 94, é que veio o grupo de Santos, o grupo Dança de Rua do Brasil de Santos. E aí... Deixa eu te perguntar uma coisa antes de você continuar. Porque você falou dos nomes das coreografias, né? Como eram elaboradas as temáticas, escolhido os nomes, escolhidos, né, para as coreografias? Qual era a inspiração, assim? Como é que era? Pois a gente volta em 94, quando veio o grupo de Santos. É, igual, vamos falar, igual, só para você entender. Vou te falar de 91, porque se eu te falar as coreografias, é engraçado os nomes, igual, a gente tinha uma coreografia que chamava Cultura da Cabeça Dura. Legal. Essa é é a coreografia dos anos 80. O que quer dizer? É uma cultura da qual a gente queria implantar e a nossa mentalidade era, tipo assim, meio que inabalada. Não podia, é isso, a gente persistia. Por isso que fala Cultura da Cabeça Dura. Era um lance que a gente queria implantar e não queria ceder. Aham, mas, na verdade, a Cabeça Dura vinha de quem não admitia que essa cultura fosse... Lógico que era, não era da nossa, mas era que a gente não queria ceder. O lance da Cabeça Dura é que a gente não queria escutar ninguém. Não queria abrir mão. Não, não queria. Com razão. É, então. E aí, sim, em 91, a hipnose real. A hipnose real falava justamente que a gente queria apresentar um trabalho, uma coreografia que hipnotizasse o público. Que legal. É. Então, por isso da coreografia hipnose real que a gente deixou o povo louco mesmo. E foi. E o resultado foi esse mesmo. E em 92, a coreografia Liberar Pobres, Pobres Espíritos, a gente estava numa grande ascensão de pobreza naquela época, sabe? A gente estava conseguindo perceber, assim, a gente estava vendo muita gente passando necessidade, a TV também estava mostrando muito isso e a gente sofreu demais com isso na época. E aí, o Branca falou, não, cara, vamos retratar isso, vamos retratar a parte dos drogados, de quem está passando fome, aquele cara que está na rua, considerado como um mendigo, um indigente, pá. E aí foi o nome dessa coreografia, né? De liberar pobres, podres espíritos, tudo de negativo que a gente, sabe, liberasse, tirasse para fora, entendeu? Liberar pobres e podres de espírito. É, pobres, podres de espírito. Tudo de ruim, de negativo. Ah, tá. Uma média. E no caso, os figurinos que vocês usavam, como é que era? Assim, vocês pegavam uma calça, uma blusa, como é que era? É, nos anos 80, não tinha uma vestimenta definida. A gente usava roupas comuns, assim, transadas, calças largas, as pessoas que mais gostavam, punham umas faixas aqui, outra aqui, outra na cabeça, faziam umas pinturas e tal. Isso nos anos 80, né? Já nos anos 90, a gente começou a elaborar mais a vestimenta. Então, sempre a gente tinha muita influência demais dos clipes, dessas coisas, né? Que nos atraves... Que tinham que ir na televisão, né? Sim. Que na época nem a internet tinha, era mais TV. TV. E aí a gente se inspirava na vestimenta dos americanos e tal. Era uma influência que a gente tinha, né? Que é Arteira, quer não. A gente via os grandes artistas, tipo o Michael Jackson, o MC Hammer, a própria irmã dele, a Janet Jackson, Madonna, todos esses ícones, o James Brown. Então, eram artistas da música, da dança, e a gente tinha como referência. A gente era inspirado por eles. Então, a gente fazia a criação dessas roupas, né? Vendo essas coisas. Criava. É, e fazia uma leitura. Você estava falando que em 1994 chegou um grupo de Santos. É. Quando veio o grupo dança de rua do Brasil de Santos, eles deram uma... Tipo assim, uma... uma... uma empatada muito grande, porque eles trouxeram o estilo deles para a Uberlândia, e do qual nós não conhecíamos. Não conhecíamos. Porém, eu fui alertado. Eu fui alertado, tá? Fui alertado um ano antes sobre eles. Eu esqueci o nome dela, era de uma academia na época, eu esqueci o nome dela. Não sei se ela era da forma. Ela foi uma média. Olha só, lá em Joinville, teve a participação de um grupo de Santos, que eles dançam jazz. Além, eles têm um pezinho ali na proposta de vocês, da breakdance, desse movimento de rua, sabe? E eles são muito fortes e tal. E na época, a gente era muito... A gente se achava demais, não? A gente se achava... Tipo assim, tipo inquebrável, que a gente... Insuperável. É, ninguém poderia ganhar da gente, inabalável. E aí eu escutei aquele papo, não dei muito moral não, sabe? Ah, tá. Não, beleza. Fica de olho, Mamete, fica de olho neles, tá? Tá bom. E aí, beleza. Nesse meio tempo, a gente não estava muito alerta, porque se a gente tivesse alerta nesse grupo que estava fazendo esse trabalho, a gente poderia ter feito um trabalho, talvez, um pouco diferente, porque quando você sabe que você vai enfrentar alguém, né? De competição, um grupo de representantes, sabe? Que pode bater de frente contigo, eu acho que dá para você se alertar, pensar em outras possibilidades e tal, sabe? Resumindo, a gente seguiu o nosso rumo normal e quando eles apareceram, eles trouxeram a coreografia que foi a coreografia que mais deu prêmio para eles. A questão de alma. A questão de alma? É, era a coreografia deles, eles trouxeram para cá e... A questão de alma. É, ninguém viu o ensaio deles, ninguém viu, eles proibiram, não deixou ninguém ver, ficou tudo alerta, tudo, assim, tudo sigiloso, total, bem secreto, tal, e já ficou meio estranha a coisa. Aí, quando eles já subiram no palco para se apresentar, aí foi um grande impacto, você entende? Foi um grande impacto. E nessa época que esse grupo veio, o único grupo que existia na cidade era o seu ou já havia outros grupos? Não, já havia, claro, porém, assim, quer queira, quer não, o grupo que tinha a responsabilidade de segurar, segurar qualquer oponente era nós, não eram os outros grupos, né? Já existia, igual, o Balé de Rua, o Balé de Rua, que também foi em 92, né? O Brilho Negro já existia também, porém, eles estrearam com outro nome, em 92, eles estavam como Brilho Negro, Blow Up Boys. Aí, já em 93, eles vieram como Família Brilho Negro, sempre, tanto o Balé de Rua, quanto o Brilho Negro, de peso, excelente, sempre ficando ali entre os três primeiros colocados. Porém, como a gente era o cara que estava ganhando, o grupo que estava ganhando todo ano, a gente tinha que segurar essa onda, mas não tinha como segurar uma onda do qual estava tudo escondido, a gente não sabia do que estava acontecendo, e a gente passou também por um bocado difícil, porque o Branca de Neve, ele falece, um acidente morto. Ele era novinho, assim, era jovem quando ele faleceu? O Branca, é, um acidente morto, foi em, não sei se foi, não sei se foi, acho que em outubro, novembro de 94, é, é, ele já estava, é, ele faleceu nesse mesmo ano, nesse mesmo ano que o grupo Dança de Rua do Brasil de Santos apareceu, mas, mas já, já se assolava uma energia ali, entendeu? Já, já, já sim, porque, olha, vou ser sincero, a coreografia de 94, ela já estava pronta desde janeiro, quem tinha feito essa coreografia foi eu, eu fiz praticamente quase, quase 100% dela, a coreografia já estava pronta. Entendi. E aí, o que acontece? O que acontece é que sofreu uma discussão aí entre nós, principalmente entre o Branca e eu, porque eu levei o grupo para Monte Carmelo e eu havia falado que era uma coreografia de apresentação, então, não era, era competição. Chegou lá, ele viu que era competição, ele falou, cara, mas eu achava que era apresentação, cara, é competição, velho, mas como é que você vai arriscar um trabalho desse, novo, assim? Eu falei, não, cara, a gente vai ganhar e pronto, entendeu? Eu também era babaca, como também ele era, tinha um jeito dele ignorante, eu também tinha o meu. e aí ali começou uma certa, só que resumindo, todo mundo estava apreensivo, mesmo assim nós ganhamos, ganhamos a grana, a gente nem tinha dinheiro para voltar, usamos o dinheiro para voltar de ônibus e eu passei lanche para todo mundo comer e assim foi, porém, criou o problema e aí ali já começou um problema com o Branca, já está tudo errado, ele grilou, ficou pé da vida e falou, não, cara, vai ter que fazer outra coreografia, eu falei, mas como outra? Essa coreografia está ótima, é excelente, aí eu vou te assustar mais um pouquinho, essa mesma coreografia que já estava feita, se nós estivéssemos ensaiando ela de janeiro até julho, aí você me fala se ela não estaria boa, ela estaria muito boa, ela estaria bem lapidada. Entendi, até poderia ter ganhado. Com certeza, pelo menos poderia ter batido ali na trave, alguma coisa assim, aí você fala, aí teve que fazer uma outra coreografia, acabou que essa outra coreografia, tanto o Chocolate quanto o Branca, tiveram pouca participação dela, sobrou mais para mim, eu tive que mais coreografia, eu tive que correr atrás de um prejuízo, sendo que já existia a coreografia. e para te assustar ainda mais, essa mesma coreografia da qual o Branca bateu o pé de não utilizar, eu usei fragmentos dessa coreografia no final de 1995, no regional, na onde a gente quebrou o regional, derrubamos o regional, na qual estava o Laca, o Delmo, o Wagner, os caras tudo. O Cláudio. É, o Cláudio. E foi uma coreografia que a gente arrebentou, e o Marcelo Cirino estava lá como jurado, e assustou com a coreografia. Essa era partes da coreografia dessa de 94. Que legal. Eu tinha total convicção do trabalho que eu tinha feito, eu sabia que ia arrebentar. Esses meninos, o Cláudio, o Laca... Eles sabem, não, eu não sei se todos... Eles começaram em 94 ou antes? Não, eles começaram antes, mas nessa época eles vieram dançar comigo. O Laca dançou comigo em 93, depois ele saiu fora e voltou a fazer os trabalhos dele e foi para o balé de rua. O Cláudio sempre teve o grupo dele, o Mixed Dance Jazz. Só que em 93 ele também dançou comigo, justamente com o Laca, e depois eles voltaram para os grupos dele. Mas logo quando o Branca falece, num acidente de moto, eles têm uma reunião entre eles, entre o Laca e o Cláudio, e o Delmo e o Wagner, e eles pegam e vêm até a mim, falando, ó, cara, a gente sabe que agora você não está aí, você está sozinho, o Chocolate foi para o balé de rua, o Branca já não está mais conosco e tal, vamos continuar aqui formando essa equipe, essa nova galera. aí foi onde formamos uma nova equipe, com uma comissão de frente violenta, Laca, Wagner, Delmo, Cláudio. E deu um show em 95 lá. Isso. Usando fragmentos da coreografia toda picada. Qual cidade? Como é que é? Monte Cornelo? Você falou. Ah, que a gente foi, que o Branca grilou. Não, não. Essa cidade de 95, onde vocês... Hã? Ela... 94. Ah, 94. É. Foi... Você vê, passou quase dois anos, eu utilizei ainda coreografia... Fragmentos da coreografia, estava tudo na minha mente, a coreografia só... e alguns, entendeu? E aí eu falei, aí eles perguntaram, uai, Mamete, e essas coisas suas? Aí eu expliquei. Era a coreografia que já existia. Eu falava, puma, Mamete. Eu falei, é, cara, coreografia já existia, cara. Entendeu? E assim, eu tinha certeza, cara, que a gente ia bombar, mas a coisa do destino, Rosana, é isso aí, cara. Entendeu? É, como eu te falei, já estava rolando uma energia meio pesada. Começou já do início do ano 94, e aí foi... Nesse meio tempo, o grupo estava passando por uma questão de desunião muito grande da parte, bem grilado, o chocolate não estava acompanhando muitos ensaios, então estava rolando uma energia diferente. Tanto é que foi uma energia tão forte, tão pesada, que levou até mesmo o Branca no acidente de moto, que ficou tudo meio que... Não deu para entender a coisa. Aconteceu tudo muito rápido. Você entende? Então, foi tudo muito misterioso. Então, o povo acha que... Não, e tal. Não, isso acontece. Não, isso acontece. A gente sabe que a gente já estava passando por um momento difícil, sabe? Então, essa energia, tudo que estava rolando, sabe? Uma triste. Ah, é. A gente sabe que era... Então, algumas vezes, o pessoal tem um pensamento, puxa para um lado, puxa para o outro, e aí, sabe? Aquela união, ela, sabe? Sipa ali, cara. Então, perde, perde, cara. Perde a referência, a base. Eu acho que foi bem complicado isso aí. E aí, de lá para cá, eu acredito que foi já com a vida do Dancer e Uai que já, entendeu? Aí eles vieram, deitaram, enrolaram, arrebentaram, ganharam, roubaram a cena. Nesse meio tempo, o balé de rua também aparece com o seu destaque, o brilho também, e a gente cai, cai justamente nesse ano. Mas, como eu te falei, em 1995, a gente apresenta novamente no festival, mas no festival ainda com o elenco antigo que eu tinha. Eu fui dançar com os meninos, foi mais ou menos, logo quando finalizou o festival de 1995, em julho, foi quando os meninos apareceram para fazer parte do novo elenco. Foi onde nós dançamos. impactou a galera. O povo ficou louco, cara. A coreografia se chamava Remix. E aí a gente dançou a música do Lulu Santos, aquela Se Você Pensa, depois você ouve a letra dela que você vai entender. A letra dela é praticamente o momento que a gente estava passando da nossa coreografia. E ela fala, se você pensa do que vai fazer de mim, o que faz muito bem, sabe o que é? Ele vai contando a história e contando justamente a história do Jazz de Rua. A música caiu igual uma luva para nós. Olha só. Se você ver a coreografia, você arrepia. Porque ali era... O street jazz nosso estava super técnico, entendeu? A gente colocou pop para caramba, logo, breaking, nego girando, só loucura. A coreografia foi muito forte, muito forte. Só que nós não ganhamos em primeiro, ficamos em segundo. estava escuro, estava não sei o que lá. Não, não tinha nada de escuro, não, não tinha nada disso, não. Não tinha nada. Você sabe o que quer dizer. Entendeu? Sim. A gente sabe como é que é. Mas, resumindo, o povo... A gente voltou o gás novamente. Aí, depois, veio em 96, com aquela outra coreografia no Juca Ribeiro, que foi a Big Bang, que aí a gente derrubou aquele Juca Ribeiro lá. Entendeu? E, cara, a gente voltou com força nova, com os meninos, nesse meio tempo. Entendeu? Então, tudo continuou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês apresentavam todo ano no festival de dança e tal, ensaiavam, e vocês chegavam a apresentar as coreografias em outros lugares, por exemplo, ou numa boate, ou na rua, ou em algum outro lugar, ou não? No início dos anos 80 e um pouquinho também dos anos 50, sim, nas boades, em algumas convenções, congressos, igual já apresentamos várias vezes em Araxá, apresentamos no Martins, o grupo Martins, em Araxá, para gradiente, até que a gente recebeu excelente cachê, entendeu? Muita coisa legal, a gente sempre estava apresentando. A gente já também para a América do Sul, aqui em Assunção, no Paraguai. Então, a gente sempre fez alguns trabalhos assim, fortes, fora de Uberlândia mesmo, na região ali do Triângulo Mineiro, outras partes também, nas capitais. Nosso trabalho sempre ficou em evidência para fora, mas, realmente, assim, para o Rio de Janeiro mesmo, a gente nunca viajou. Quem estava fazendo esse trabalho bem, assim, direcionado era o pessoal do Vale de Rua, do qual tinha a direção na época do Fernando Narduch, entendeu? Então, o trabalho deles estava sendo vendido para fora e eles viajaram aí vários passos aí do desse mundarão aí, velho. Nossa, quanta coisa, quanta história, né, Mamete? Quantas memórias, né? Não, e isso, e isso, estou te falando da Turma Jazz de Rua. Se você imaginar a história de cada grupo do balé de rua, do Brilho Negro, do Grupo Conexão do Jazz, de Boys Funk, Anjos do Funk, nossa, vários grupos também fizeram parte de uma história muito bonita da dança de rua de Uberlândia. Eu estou falando do Jazz de Rua, mas, assim, eu acompanhei muito a história desses grupos, eu sei o quanto eles batalharam também, entendeu? Então, Mete, teve uma época também que o pessoal costumava apresentar nesses programas de auditório, não era? tinha lá os programas de televisão, que era programa de auditório, alguns grupos iam, não iam apresentar? quem mais ia era o grupo Winter Caves, o grupo Winter Caves foi bastante na época no Raul Gil, apresentou várias vezes com a intenção de ganhar premiação, tinha premiação de carro, premiação de dinheiro, quem, o outro grupo que foi também na época, exatamente, o Velox foi. Winter Caves era freguês no Raul Gil, Winter Caves e eles ganhavam dinheiro, alguma coisa? É, não chegaram, porque quem realmente estava em ascensão naquela época era o grupo de Santos e o outro grupo de Santos que era o Street Power, então, eram os dois grupos que estavam mais em evidência, então, quem ganhou foi o grupo de Santos, o grupo do Marcelo Cirino. Aham, o Mamed, e a sobrevivência, assim, do grupo, assim, a sobrevivência financeira material não dava para sobreviver da dança ou dava? Não, algumas... O mundo tinha que se virar de outra forma? Como que era? Tinha, a maioria, a maioria trabalhava, a maioria trabalhava, é claro que tinha uns que não trabalhavam, realmente, era vagabundo mesmo, ficava só por conta da dança, aí a gente tinha que se virar para poder pagar uma vestimenta, uma viagem, custear, sabe? essas coisas que eram os gastos do grupo de dança e tal, a gente sempre se virava, sabe? E no caso, vocês ensaiavam à noite ou não? Sempre, a gente ensaiava de segunda, de segunda a sexta, das sete, às dez, dez e meia, depende, no sábado, algumas vezes, não, domingo, tinha descanso, isso depende, mas quando tinha apresentações próximas, assim, aí a gente fazia praticamente todos os dias, todos os dias de ensaio, né? Ou seja, era muito amor pela dança, né? Muita raça. É, e ensaiava demais, mas era um negócio, assim, de prazer mesmo, muita dedicação, muito amor, porque não era pelo dinheiro, a gente precisava do dinheiro, era mais para, para vestimenta, para viajar, um lanche para a gente comer, que a gente estava fora, em viagem, sabe? A gente cansava de viajar, é, Indianópolis, Romaria, Nova Ponte, Itupaciguara, Ituiutaba, sabe, Catalão, sempre cidades mais próximas, né? Para levar a nossa dança, apresentar fora, né? As nossas coreografias, e aí foi que a gente ganhou muita força, muito, muito nome, você entende? A gente representou muito bem a cidade de Berlândia, mas a gente precisava mesmo do dinheiro para poder manter esse grupo, né? Mas a gente conseguiu, a gente conseguiu levar o grupo a pré-á até 90 e, até 98, entendeu? Até 98, como turma de as de rua. Aí depois, foi onde eu formei uma outra galera, que se chamava Grupo Templo Soul. Aí era um outro nome, por quê? Porque eu não queria que o pessoal vinculasse, porque não tinha mais aquela galera que era da Turma de Aju, era uma outra gente. É, outro pessoal. Um pessoal. É, outras pessoas e tal, e aí, nesse Grupo Templo Soul, foi onde eu formei logo imediatamente com o Guarato, o grupo que era eu, meus dois filhos, e o Guarato, que era o Cerrado Be Boys. Entendeu? Foi a última que nós formamos de dança e fomos até 2010. Nossa, muito tempo. É, eu parei realmente assim, como a dança mesmo, como grupo, em 2010. E esse Grupo com o Guarato eram esses movimentos todos, né, do hip hop, e vocês apresentavam onde, assim? É porque, é porque, sim, na época da dança de rua, quando surgiu, assim, esse movimento de dança de rua, apareceu o breaking, ok. Então, o povo viu como uma explosão, uma febre. Foi em 83, beleza. O povo, não, logo, logo, isso vai acabar. Sim, a febre, entre aspas, acabou. Mas, eu continuo a dançar o breaking ainda nos anos 80. Tanto é que eu continuava a dançar em 85, 86, e os caras ainda questionavam muito eu. Ai, mamê, mas acabou, cara, você está ainda dançando breaking, ainda? E eu, eu aprendi a dançar locking também, eu aprendi, ninguém me ensinou, eu fui alto de dança, e dançava também um pouco de waking, sem saber que estava dançando waking, misturava com street jazz, então, aquela dança, ela veio caminhando, porém, a força do breaking nas coreografias de dança de rua, elas não ficaram meio que, tipo assim, obrigatórias, você entende? então, tem muita gente que começou a usar simplesmente saltos mortais e algum movimento de breaking ali, de solo, para poder impressionar as coreografias, então, o pessoal não estava utilizando mais a movimentação original do breaking, da dança mesmo, do hip hop, e aí foi indo, foi indo, ela foi se perdendo ali, a característica dela, nas coreografias de street dance, aí, quando em 2000, exatamente em 2000 para frente, eu abandonei realmente essa influência do street dance, comecei a fazer somente coreografias originais, eu só fazia as coreografias mediante ao locking ali, ao breaking, ao popper, entendeu? era uma movimentação original de dança de rua, eu não colocava músicas aceleradas, nem nenhum big beat, nenhum trip hop, entendeu? nenhum break beat, que são músicas mais aceleradas para dançar o street dance, eu já tinha abandonado realmente essa pegada do street dance, e estava dançando simplesmente a dança de rua original, que era as danças da cultura hip hop, você entende? e o Cerrado B-Boys apareceu justamente para isso, então, o nosso trabalho era somente danças originais da cultura hip hop, é a verdadeira dança de rua, a gente não estava na pegada mais street dance, e uns grupos continuaram, mas acabou que perdeu um pouco a força, porque em 2000 para frente, já veio esse movimento mais jovem, mais novo do hip hop dance, do freestyle, dessa galera que está dançando hoje, você entende? que é uma dancinha mais imagem, mais vídeo, uns curtas, sabe? que eles gostam de colocar no Instagram, para tirar uma onda, pá, 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 é diferente, na nossa época não, eram coreografias longas, de 7 minutos, 6 minutos, 8 minutos, tinha um tema, tinha uma vestimenta diferente, tudo é diferente, hoje, hoje a dança de rua, eles nem gostam de falar mais dança de rua, eles falam danças urbanas, entendeu? Até a nomenclatura, eles... Mudaram. É, eles mudaram, entendeu? Mas só que não é a mesma coisa. Você vê uma coreografia dessa pegada de hoje e vê das antigas, você vê bem diferente. Até para você ver que é engraçado. Antigamente, a gente fazia a nossa dança de rua, do qual o pessoal falava de street dance também, a gente dançava em cima da batida. Hoje, a dança de hoje não dança muito pouco em cima da batida, dança mais em cima de vocal do que em cima da batida. Algumas coisinhas. Eles estão dançando, aí falam uma coisinha, tchá, 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 depois tchá, 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 tchá. Entendeu? Eles ficam querendo pegar as coisinhas das músicas, A gente não, a gente era o tempo todo ali Era 120 BPM O tempo todo no ritmo Na batida E você ainda tem Registros em vídeo Alguma coisa assim, fotos Tem Tem demais Várias coreografias Muita coisa E eu consigo apresentar e mostrar Para a galera a diferença É totalmente diferente Agora, falar que eu não gosto Eu acho legal Mas são propostas totalmente diferentes Entendeu? Tem o valor deles de hoje E a nossa proposta Tem o nosso valor São tempos diferentes Entendeu? Mas se for para eu dançar hoje Essa pegada de hoje Eu não me identifico Mas não vejo nenhuma dificuldade Porque, Rosana A minha geração Não é essa geração De A dança Não está no meu corpo Somente Ela primeiro Ela vem aqui E aqui É isso É o principal Porque dançar corporalmente Qualquer um pode dançar Mas se ela não tem mente E coração Você não consegue sentir E não tem essência Você vê uma dança Super artificial Mecânica demais Então, essa dança de hoje É muito mecânica Não tem sentimento Não tem essência Entendi Além do sentimento Você disse que Você também tem aquela elaboração Que parte da inteligência De você organizar Ou seja, é sentimento Mas ao mesmo tempo É a inteligência da construção Da elaboração Da dança Não E é diferente Não é a mesma coisa Entendeu? Não é Mas Uma pessoa que dança Da velha geração Ela nunca vai esquecer a dança O corpo dela Não consegue fazer mais Para ela poder fazer Ela tem que mexer o corpo dela Para ela conseguir Agora, a galera de hoje Não O corpo deles Vão ficar novos Enquanto dá Depois disso, acabou Porque a dança Ela não está gravada Nem aqui E nem aqui A nossa geração A nossa geração A nossa dança Foi gravada aqui Está gravada Na mente E no coração A gente nunca Vai perder a essência E nunca vai desaprender É como se fosse uma cicatriz Que ela nunca vai ser curada A gente sempre Vai saber dançar Agora, essa geração de hoje Ela é Muito Mas é muito momentânea Ela é muito Na hora Vamos ver Vamos ver se daqui a alguns anos Ainda eles vão estar presentes Porque se você não tem Referência do passado Se você não busca Nada do passado Não tem base Fica difícil você continuar Não tem como Entendeu? Então é a mesma coisa Que você cuspir no prato Que você comiu Você entende? Então, lógico Para você poder Continuar vivo Você tem que ter Uma base Entendeu? Da onde veio sua dança? Quem foi suas referências? A gente vai falar Não, foi o tal Esses caras Estão tudo meninas Minhas referências Já nem estão aqui mais Entendeu? Minhas referências já foram Michael Jackson já foi James Brown já foi Entendeu? Mas por quê? É porque É uns caras que estavam lá atrás Colocou Você foi bebê na fonte É A gente buscou lá da fonte Entendeu? Então não adianta você pegar E buscar Qual que é a sua fonte? É a internet Não, é não Isso não é fonte Meu Deus Entendeu? Então é diferente Não estou querendo falar Que é pior Nem que é melhor Mas é totalmente diferente Da nossa geração As propostas São diferentes Entendeu? Então eu vou te ser sincero Mais uma vez Não vejo nenhum problema De dançar essas coisas de hoje Se eu cuidar do meu corpo Fazer uma boa dieta E eu danço E quebra onde for E quem for Entendeu? Não tem espaço O problema é que não é Não me agrada Essa proposta não me agrada Entendeu? Eu sou um cara das antigas Sou original Entendeu? Eu não Sabe? Eu não quero Eu não quero que ninguém faça pra mim Entendeu? Eu mesmo quero fazer Entendeu? É diferente Entendeu? Nossa Cada qual Tem uma vivência Uma história Um envolvimento Muito legal Muito legal o que você falou Mamed Eu acho que Tá muito bom Você gostaria de completar Com mais alguma informação Com pensamento Ou a gente fica por aqui? Não Tá ótimo Eu fico satisfeito Porque assim Eu sempre fui um cara Muito autêntico É porque eu não sou muito De medir as palavras Eu sou muito um cara de emoção E tal Procuro ser o mais verdadeiro possível Você entende? Então eu acho que as pessoas Precisam ser assim Verdadeiras Não ser marrento Ajudar a galera Ajudar a cultura Abraçar a cultura Mesmo Ela Ela precisa de apoio Entendeu? Você não tem que pegar Ficar usando a dança Pra ficar tirando uma onda Tirar um barato Né? Ah, eu quero É uma autoafirmação E tal Beleza Mas o que você vai contribuir com isso? Onde é que tá a sua semente? Quais os frutos aí Que vai dar em cima disso aí? Porque se for pra tirar uma onda Pra ficar de nariz empinado Achando que é o bam, bam, bam Você não tá fazendo nada Você entende? Então é essa geração Que precisa entender que Pô, cara Tem muita gente aí, cara Muita gente que até hoje Ainda tá dançando ainda Porque gosta Entendeu? Não tá bem, não Financeiramente não tá nem Nem um pouco bem E muita gente da nova geração Tá bem financeiramente Né? É projetos Faz isso, faz aquilo Mas quem são eles? Muita gente que poderia estar bem Não está Você entende? Que trabalhou Fez muito mais E não tá bem Aí você fala Uai, mamete Eu tenho culpa? Não Você não tem culpa Porém Você achar que Tá fazendo alguma coisa Pra acrescentar Você não tá fazendo nada Você tá fazendo o que você gosta É o que tá vendendo É o que tá dando certo Beleza Você vai continuar fazendo Igual a gente fez A gente fez Não deu certo A gente não vendeu A dança de rua Que poderia nos dar dinheiro A dança de rua Que nós fizemos Não deu dinheiro Deu muita diversão Muita alegria Entendeu? A gente se divertiu A gente se divertiu pra caramba Mas não ganhamos dinheiro Com isso Nem um pouco Hoje não A galera tá ganhando dinheiro Mas não tá deixando Nenhum legado Entendeu? Não tá faltando nada Pra depois Daqui a alguns anos Poder colher Colher o que? De quem? Entendeu? Então é isso O recado que eu tenho Pra falar É esse Que nem eu sabia Que falar isso Eu falei Entendeu? Então É isso, cara Entendeu? Mas eu quero sempre Poder estar ajudando A cultura Na época mesmo Na época, Rosana A Secretaria de Municipal de Cultura Era muito dura Com a gente Mas a gente não entendia Hoje eu entendo A Secretaria Municipal de Cultura Ela queria organização Queria responsabilidade da gente Mas a gente era tudo menino A gente só queria saber De dançar e divertir A gente fazia coisa Do nosso jeito Entendeu? Por isso que era tão lindo Maravilhoso Original E é isso E a Secretaria Municipal de Cultura Queria que a gente levasse Um pouco mais a sério Mas a gente não queria Responsabilidade A gente queria Tipo assim Como se fosse um bicho solto Vivesse na natureza Na média Ensaiar cinco dias Por semana à noite Já é levar muito a sério É, nossa Vocês levavam a sério Só que do jeito de vocês E tá tudo certo É, tinha Ó, precisa ter uma base Rosana A nossa galera Tinha uma galera Que era os mais vagabundos Que era eu E mais alguns A gente levantava tarde Dez horas E já ia treinar Tinha uma galera Que treinava já De manhã cedo Só parava de madrugada Você fala Na confla É A gente fazia Isso é levar muito mais a sério Do que Não, a gente fazia um lanche A gente fazia um ensaio Ali de manhã 11 horas da manhã 10 horas A gente acabava de acordar Encontrava A gente era mais ou menos A média de uns De uns cinco Era eu O nego Loura O nego Amarelo O Shell O nego John Eram os mais doidos Ali os mais E a gente ficava treinando Depois a gente fazia um lanche Depois a gente voltava a treinar Aí no final de tarde No começo de noite Aí vinha o Jazz de Rua Aí a gente treinava com o Jazz de Rua Com o grupo em si Aí ia embora a galera E ficava Uma outra galera Para a gente ficar até Mais tarde Um pouco na madrugada Ou seja Vocês já eram profissionais É A gente estava Vocês se dedicavam Muito mais do que bailarinos profissionais Que eram remunerados Em outros grupos Vocês eram assim Vocês tinham Não só Essa profissionalidade Mas também O amor A paixão É Com certeza Então assim Voltando ao assunto da secretaria Então Hoje Depois de que passaram muito tempo Porque na época eu tinha 20 anos Hoje eu tenho 55 Então hoje eu entendo O que a secretaria municipal de cultura queria Seriedade Que a gente fosse mais competente Mais responsável Entendeu? E hoje Sempre quando A secretaria municipal de cultura Tem um evento Que precisa de um apoio Ou uma média Será que tem como você ir lá Trocar uma ideia Uma média Tem como você fazer um som Para mim É um prazer Poder Sabe Estar com vocês Poder contribuir De alguma forma Com a secretaria Com a minha cidade Com os amigos Que sempre Acreditaram em meu trabalho Que sempre acreditaram em mim Que sempre viram Muita dedicação e amor Da minha parte Eu não quero nunca Deixar essa galera na mão Então sempre que possível Eu quero poder estar com vocês E você tem contribuído muito Com o nosso projeto Dia de Dançar Hip Hop A gente fez algumas edições Aqui no Espaço Curisco Do Centro Municipal de Cultura Eu agradeço de coração Assim Abriu portas Para muitas pessoas Estarem aqui dançando Crianças Que estão aprendendo Desde novinhas Assim Hip Hop Então a gente fica por aqui hoje Muito obrigada Mamete Pela sua participação Por toda a história Que você contou Espero que esse vídeo Ele possa Ajudar muitas pessoas Da dança Assim Com reflexões Com A entender Esse amor Essa raça Essa paixão Pela dança É verdade Muito obrigada Valeu querida E Sempre que precisar Pode Me dar um toque aqui Que a gente vai estar com você Sempre que possível Então a gente agradece A Secretaria Municipal De Cultura e Turismo Pelo programa E ficamos por aqui Até uma próxima Até Tchau, tchau 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 Tchau